Suspensão do empréstimo consignado por 120 dias. É sobre isso que eu vou falar com você, mas já vou logo te antecipando. Se prepara, porque aqui a gente vai escancarar algumas verdades para você e você vai entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando. Você vai entender um pouquinho mais sobre como você, aposentado, pensionista e servidor público, está sendo feito de bobo pelos políticos lá em Brasília, mas por muitos advogados aqui do YouTube. Você vai entender isso. Porque tem gente o tempo todo jogando contra você. Não bastasse a gente ter que enfrentar políticos corruptos, sanguessugas, que pegam o seu dinheiro, que aprovam o PEC do precatório para te dar calote, que aprova fundo eleitoral descontando de um bilhão da Previdência. Isso a gente não vê ninguém te defendendo. Isso eu não vejo ninguém falar. E agora a gente retoma a luta pela suspensão dos consignados por 120 dias. E aí vem cara lustrosa, cara de pau, gente do povo, que deveria defender o povo, mas defende político canalha. Vem aqui falar que vocês nunca vão conseguir nada. Vem aqui dizer que vocês não têm capacidade de se auto-organizar, criar consciência eleitoral e limpar aquela corja que está lá no Congresso em Brasília. Está na hora de mudar. Está na hora de abrir os olhos e criar a nossa bancada do aposentado para que projetos como esse da suspensão do consignado passe. Para que projetos como esse saiam do papel. E você vai entender o porquê. Entenda uma coisa. Eu separei uma matéria aqui para você. Nós começamos essa luta da suspensão dos consignados lá atrás. Enquanto tinha gente aí com a bunda gorda, na cadeira, no ar-condicionado, nós já estávamos lutando com vocês. Vocês fazem parte dessa história. Vocês participaram. Não deixa ninguém apagar a sua história, não. Não deixa ninguém falar para você que você não fez nada, não. Não é possível que você admita que alguém põe o dedo na sua cara e diga que você não fez nada. Você participou dessa história. E você deve lembrar muito bem daqui do PL 1328. Foi sua mobilização que fez com que esse projeto passasse no Senado. Foi com muita mobilização. E ele travou na Câmara. Tudo bem. Isso acontece. A gente tem um monte de político que está lá. Não é para ajudar o povo. É para atrapalhar. Só que a gente não desiste, não. A gente não é igual esses covardes que só falam mal da luta dos outros porque não tem capacidade para lutar, não. A gente não é igual esse pessoalzinho aí que ganha dinheiro público para fazer um projeto tão bom quanto esse andar vai gastar verba de gabinete paralelo, verbas aí escondidas, né? Enquanto isso, você é aposentado só levando o fumo. Você é aposentado é quem está sofrendo. Porque durante a pandemia, o mínimo que o governo poderia ter feito era suspender. Ele liberou 1.3 trilhões para o banco. E isso, esses canalhas do YouTube não falam para você, não. Eles querem que vocês continuem em Cordeirinhos. Será que os bancos estão bancando algum canal do YouTube por aí para falar tão mal da luta dos aposentados? Tudo quanto é pauta que o aposentado cobra, esses canalhas vêm falar mal? Será que os bancos estão bancando? Porque, afinal, a suspensão dos consignados só não interessa aos bancos. Só. Porque se você parar para pensar, se você usar o tico e teco para funcionar, você vai entender de uma vez por todas que se eu parar por 120 dias nessa crise econômica que está, eu só vou dar uma pausa. Não vou nem tirar. Eu vou dar uma pausa no lucro dos bancos. Mas a economia vai ter alguns milhões e milhões de reais injetados. Você que paga aí 400 reais de prestação, já imaginou quatro meses sem pagar? 400 mais 400 mais 400 mais 400. 1.600 reais. É 1.600 reais na economia. Você acha que o comércio não quer? Você acha que o PIB brasileiro não quer? Mas quem não quer? Bancos. Então, quem fala mal da suspensão dos consignados, o que você tem a ver com banco? Quanto banco você já defendeu? Por que você defende a pauta dos bancos? O povo brasileiro não é bobo, maisão, e não cai nessa lábia de gente igual você, não. E você, aposentado e pensionista que está me assistindo, quando vê alguém falando mal de alguma luta, manda esse cara ir catar coquinho. Manda ele caçar pasto para ele comer capim. Porque ele está contra você. E vamos mais longe. A gente não para por aí, não. O projeto que passou no Senado, ele ficou travado na Câmara, né? Mas enquanto esses energúmenos estavam sentados nas suas cadeiras, no ar-condicionado, fazendo um videozinho falando sabe-se lá de quê, porque até então nunca apareceu para falar do aposentado. Sabe o que a gente estava fazendo? Correndo atrás de medida provisória, correndo atrás de emendas. Se você acompanhou o canal, você sabe o que foi para a gente conseguir essa lei aqui. 14.131. E olha só o que essa lei faz. Com muita dificuldade, ela aumentou a margem dos consignados, mas aqui no nosso parágrafo quarto, depois de muita briga, se você acompanhou, você vai colocar no comentário e falar eu acompanhei isso, você viu que saiu esse artigo e fica facultado a concessão de carência por até 120 dias para novas operações de crédito consignado, bem como para as que tenham sido firmadas antes da entrada em vigor dessa lei. É, meu amigo. Foi você que ajudou a editar essa lei? Você fez? Você teve algum papel? Você é advogado, não é? O que você é para fazer vídeo aqui no YouTube? Por que você não usa seu conhecimento para o bem do aposentado? Por que você não ajuda o aposentado? Você tem conhecimento, cara. Usa isso a favor de alguém e não só do seu próprio ego e do seu próprio umbigo para ganhar visualização do YouTube, não. Vamos ajudar o aposentado. E você, deputado? Você, senador, que ganha aí rios e rios de dinheiro nas custas do dinheiro público. Por que vocês não lutam por uma lei decente, adequada a ser aprovada? Aí chega um presidente da Câmara e não deixa o projeto passar do jeito que tinha que ser. E vamos lá. Essa suspensão facultativa, muitos conseguiram usar. Muitos outros, não. Atrapalharam o nosso projeto, né? E o que um fracassado, um derrotado faria? Pararia por aí. Falaria, não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada. Não é o que nós estamos fazendo. Eu vou te mostrar agora. Mas antes, eu preciso ainda falar sobre uma coisa para você. Esse tipo de advogado que diz que te defende, olha só o que a nossa luta, o nosso trabalho trouxe. Disse que ficava facultado o INSS conceder o benefício do auxílio por incapacidade temporária mesmo sem perícia, mediante apenas apresentação de atestado médico. Isso é bom para o povo, não é? Isso aqui é mérito nosso. Mas eu não. É mérito nosso. A gente conseguiu isso. E você sabe o que advogados que não sabem usar o seu conhecimento, como eu sei, pelo bem do povo, fazem? Entram com isso aqui. Com ação direta de inconstitucionalidade contra a lei. Entraram com ação direta de inconstitucionalidade da lei 14.131. São advogados como você. Ganha. Mercenário. Só pensa no seu próprio umbigo. Não sabe fazer o bem. Não sabe ajudar o próximo. Aí entra com a ação direta de inconstitucionalidade ganhando para isso contra essa lei. Para beneficiar banco. Para beneficiar banco. Então você presta atenção. Acabamos de colocar mais uma emenda dentro de outra medida provisória. A medida provisória é 11.06. Você entra no Google e digita a medida provisória é 11.06. Você vai ver que lá tem um monte de emenda. Você sai do seu bolso e do meu bolso e inclusive do babão que fica falando mal do nosso projeto do sabe? Do incompetente que não tem pautas próprias e fica falando mal dos nossos projetos você também paga os 513 deputados 81 senadores e o presidente que você baba ouve em cima. Você faz isso. só que eles não fizeram nada para ajudar o aposentado. Sabe o que eles fizeram para ajudar o aposentado o povo brasileiro? Aumentou o fundão eleitoral. Cadê seus vídeos de indignação sujeito? Você fez alguma coisa? Mobilização? Deu os nomes? Pediu para o povo ir lá cobrar? Não né? E a PEC dos precatórios? Passou lias igual bunda de bebê né? E você? Ah não não vou falar nada não. Vamos lá. E enquanto iam congelar o salário dos aposentados quem participou da reunião dos líderes do Senado foi você para não deixar isso acontecer? Não né? Então cara presta atenção. Gente o que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas existe uma emenda colocada por nós dentro da 11.061 não quatro emendas uma que inclui o servidor dentro da margem dos consignados esses canalhas estão contra vocês não querem que libera não quer que vocês servidores corram para pegar empréstimo pessoal quantos vocês estão ganhando pelos bancos para fazer isso? Para atacar os nossos projetos? Servidor não merece não? Merece sim então servidor quando você vê alguém atacando a emenda que inclui o servidor dentro da margem dos 5% manda esse cara ir pastar olha aqui presta atenção comigo enquanto você estiver vendo alguém falando mal da nossa emenda que suspende os consignados por 120 dias manda esse cara ir pastar esse cara está lutando a favor dos bancos contra vocês por que ele não fala que os bancos ganharam um um trilhão e 300 mil isso ele não fala não você já viu esse covarde falar mal dos bancos ter coragem em peito de atacar os bancos não vamos fazer o seguinte vamos atacar a parte mais fraca vamos atacar quem luta pelo povo quem usa o seu conhecimento a sua moral a sua reputação para ajudar o povo quer briga? eu sei brigar se eu já brigo com aqueles políticos que estão lá brigar com mais um mané do youtube que só atrapalha a luta dos aposentados que está contra os aposentados que eu me comprometi a defender vamos lá quer brigar? vamos brigar vamos falar vamos mostrar quem é você vamos mostrar a sua cara de canalha quem é você é isso? cansei de apanhar calado para manter a boa vizinhança cansei e você aposentado que está me assistindo está na hora de você começar a olhar e perceber quem são os canalhas que estão contra você nesse sistema aqui está na hora hora para cima beijo no coração e até o próximo vídeo tchau